A exclusão social constitui o mal que enferma a sociedade, especialmente quando os desenhos arquitetónicos dos estabelecimentos que albergam serviços públicos não contemplam a condição das pessoas com deficiência física, privando-as deste modo do exercício de alguns dos seus direitos, daí a reflexão do 3 de dezembro. Sentimos-nos constrangidos e também achamos que as instituições que implementam os respectivos procedimentos encontram dificuldade na sua execução por falta da sua regulamentação e sua aplicabilidade. Com a situação acima citada, a FAPED e as associações-membros estão empenhadas de forma a alavancar estratégias e metas de forma organizativa para alcançar o desidrato que nós pretendemos e minimizar o sofrimento desta camada vulnerável, desta sociedade, para o ano de 2022. Relativamente ao processo de inclusão a nível do país, conforme disse inicialmente, o país vai dando alguns passos no que toca, por exemplo, o setor da habitação, no que toca o setor da acessibilidade comunicacional, relativamente ao acesso aos meios de transporte, à questão do autoemprego e outras situações que estão em curso. Aqui, hoje, a nível desse fórum, uma das temáticas bastante importantes que nós vamos debater são a questão da acessibilidade, ou seja, o turismo acessível, e vai-se trazer aqui alguns avanços a nível do país, sobretudo a nível das infraestruturas hoteleiras, e também vamos refletir com maior profundidade os constrangimentos que as pessoas com deficiência têm tido no acesso ao benefício desses meios e serviços. Durante o fórum, que marca a abertura das comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a Secretária de Estado para Família e Promoção da Mulher, Elsa Barber, destacou os ganhos do programa do Executivo para esta franja social. Apesar de alguns desafios que se evidenciam, ainda assim é fundamental destacarmos os progressos que foram alcançados nos últimos anos em relação à inclusão social da pessoa com deficiência, com referência para os seguintes domínios. Educação O país conta com 775 escolas inclusivas e 21 escolas especiais, faltando apenas a ser abrangidas as províncias de Cabinda e Malanjo. Transportes Transportes O país conta atualmente com 240 autocarros adaptados, com rampas e elevadoras para utentes de cadeiras de rodas e com lugares reservados para pessoas com deficiência no geral. Na saúde, o país conta com 11 centros de reabilitação distribuídos pelas províncias de Luanda, Bié, Guanducubango, Moxico, Benguela, Guanzasul, Huila, Huiz e Huambo. Trabalho e emprego No período compreendido entre 2020 até o primeiro trimestre de 2021, os centros de emprego registraram um total de 26, de 2.617 solicitações de emprego por parte de pessoas com deficiência, sendo certo que deste número 960 pessoas com deficiência foram colocadas em diferentes postos de trabalho. A formação técnico-profissional afigura-se também como um dos desafios do INAFOP no combate ao estigma e à discriminação às pessoas portadoras de deficiência. Hoje, infelizmente, as pessoas com deficiência ainda são discriminadas e nós pensamos que eles têm todos os direitos conforme têm as pessoas ditas normais. Nós temos um plano de ação para a promoção da empregabilidade, onde estas pessoas com deficiência são prioridade. Nós vamos agora aqui presenciar a entrega de mais de 30 kits às pessoas com deficiência, isso fruto do trabalho que nós temos desenvolvido com várias associações. Este ato serviu também para a entrega dos diversos kits de modos a estimular a criatividade e promover o empreendedorismo às pessoas portadoras de deficiência. Eu já domino esta área fazendo bolinho, pastéis, etc. Com isto e com o kit vou aprimorar mais ainda. É porque o meu objetivo é de ser um empreendedor, para que também possa dar oportunidade aos outros para que possam também ser empregados. Assinala-se nesta sexta-feira, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, uma efeméride criada pelas Nações Unidas em 1992 para consciencializar o mundo sobre a importância da integração das pessoas com deficiência e propor uma abordagem pedagógica inclusiva sobre os assuntos relativos à deficiência. O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência